Bem que se quis, depois de tudo ainda, ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem, pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, que eu quero sentir O teu corpo pesando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, vem pra mim Vem meu amor, vem pra mim